O que é isso aqui? Atenção a casa dele. Atenção a casa dele. É o Top de 4 já vai! Já vai, já vai! Eu trabalhei seis anos da minha vida numa coisa, não tenho medo nenhum do futuro, mesmo porque ele não me pertence. Nessem foco vocês, Dinho e a banda Utopia. E o negócio é o seguinte, vamos fazer o possível pra tornar três utopias realidade. A utopia do Brasil, que é estabilizar a economia. Utopia do mundo, que é alcançar a paz. E a utopia da banda Utopia, que é gravar um disco e viver profissionalmente como músico, falou? E vamos lá. Um, dois, três, quatro! Os dois trabalhavam em empresas, o Samuel era office boy, ele trabalhava na negocia, é uma multinacional aqui de Guarulhos. E o Sérgio trabalhava na Olivete. E foi na época que ele trabalhava na Olivete que ele conheceu o Bento. Então resolveram formar o grupo Utopia, que era o Sérgio, o Samuel e o Bento. Aí, a utopia começou aí. E a vida deles era dentro do Parque Secap, dentro do clube, junto com a galera aqui. Aqui é um bairro que tem 4.800 apartamentos e a maioria é juventude, né? Então o Dinho praticamente convivia aqui com a comunidade, no Parque Secap. Eles estavam tocando, né? O Bento, o Sérgio e o Samuel, né? Aí, estavam tocando uma quermessa no CK. Aí, acho que eles começaram a brincar com a plateia, perguntar se alguém sabia cantar alguma coisa. Só sei que o Dinho levantou e, quando viu, já estava lá, fazendo a maior farra com uma música do Guns N' Roles, é. Também os caras fizeram uma banda sem vocalista, né? Aí, ele foi lá cantar a música e ele também não sabia cantar. Eles só sabiam dois, três pezinhos, o resto dele enrolou. São a banda Utopia. Muito famosa mundialmente no CK. A primeira vez que eu tive um contato com o pessoal do Utopia, na época, foi quando eles me procuraram no estúdio, lá na Nova Cantareira, na Rua Pedro, pra que eu produzisse um disco deles. Quem veio falar comigo foi o Dinho, e ele era cabeludo, né? Eu me disse assim, tinha cabelo comprido e tal. E aí, eu perguntei como era o estilo da banda, ele falou pra mim que era rock meio anos 80, assim, né? Meio capital inicial, tem influência do Legião Urbana, do Ira. Eles eram muito divertidos, só que as letras eram muito tristes, eram letras sérias. Quando eles começaram a tocar como Utopia, o Júlio era o hold da banda. Ele não tocava na banda. Então, foi por aí que o meu irmão acabou entrando no Utopia. Só que tinha um tecladista já na época, que era o Márcio, e não tinha espaço pra dois tecladistas. Aí o meu irmão falou, ah, mas deixa eu continuar na banda, assim, indo com vocês, acompanhando, fico de hold, fico de qualquer coisa. Meu negócio é música. Foi passando o tempo, e eles tocavam lá como banda Utopia, Vila e Mestre tocavam, e frequentavam muito a casa. Tanto o Dinho, né, que foi o primeiro que eu conheci, junto com o Júlio. Eles eram inseparáveis. Depois veio o Bento, aí o Samuel, e o Sérgio, que eu fui conhecer posteriormente. Na grande festa de gala, da entrega dos convites, que não vale nada a pessoa aqui, entendeu? É um convite, como vocês podem ver, impermeável, e o esdobra, não solta as filhas, que não tem cheiro. É os convites da banda Utopia, que vai tocar quinta-feira, que vai gravar o seu título público. Como fui candidato a primeira vez em 88, a vereador, o Dinho começou a fazer a animação dos meus comícios. Então, começou com aquelas brincadeiras, aquelas palhaçadas. Ah, 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 e se ele tivesse aqui, ele diria o seguinte... Bom, nos shows eles já faziam um pedacinho de Robocop, né, nos comícios até que eram na época. E chamaram de gostosa hoje mais de uma vez. Ah, eu gostei de mil e uma. O meu rumo era forte, muito bom. Mas esse assunto é tão místico. E então, a dor se não ficou. Hoje eu me transformei. Aqui era um sucesso total. Onde eles iam tocar, o pessoal lotava o ginásio de um secado. Eles acabaram de gravar comigo. Arrumaram uma grana lá, sei lá como, alguém patrocinou, pra eles prensarem mil cópias. E eles saíram fazendo show e tentando vender esses discos. Quando eles chegaram com o disco, nós não acompanhamos a gravação, né. Nós só vimos o disco quando estava pronto, né. Mas chegaram tudo eufórico, né, contente, mostrando. Então, é nós aqui. Na época, era difícil, e iludiram muito ele. Eles, né, no caso. Eles falaram, não, porque isso vai acontecer. E eu vi ele muito empolgado. Eu falei, Dinho, esse CD... Eu não vou... Esse era disco, veniu. Não tinha CD, não. Eu não vou te falar pra você que seja bom, que seja ruim, porque uma que eu não sou crítico de música, né. E outra que não é as músicas que eu costumo ouvir. Mas o que eu acho é que você não pode se iludir, porque as pessoas falam muito. E isso... Esses caras que falam aí... Não porque no CK vende 50 mil cópias. Não vende. No CK, o pessoal do CK, eles querem de graça. Alguns vão comprar, mas a maioria aqui é de graça. Aí ele... Deu uma preparada, mas foi muito bom, porque ele lançou num programa da Record. Você que está em sua casa, pode ver aqui. Tá vendo aqui, ó? Mostra aqui, ó. Não tem o disco da Bandutopia, porque tá lá com o... Mostra, Saverio! Saverio, vende nosso peixe, Saverio. Tá aqui, eu vou mostrar. Calma, Dinho. Olha, que coisa linda. Nossa Senhora! Eles estão eufóricos com o seu novo disco. Saiu agora, tá quentinho, né? Tá quentinho. E nós estávamos sentado em cima quando a gente veio. Coisa maravilhosa. Isso é uma figura, essa fera. Nós tiramos mil cópias. Eu calculo que eles venderam umas 100 cópias e doaram umas 800. Então, eu acho que o pai dele deve ter uma senha guardada até hoje, porque não teve saída o disco dele. Só lá, ó, o nosso vinil tá aqui, viu, gente? Quem quiser comprar, tá aqui. Aí ninguém comprava e o show acabando. Eu falava, gente, ninguém vai comprar, não. Eles achavam que aquele disco era, assim, super vendável, que ia fazer muito sucesso, que eles iam vender 10 milhões de cópias e que eles iam ser megastars, assim. Utopia pra gente é tudo. Tudo é utopia. Mas o disco não é uma utopia. O disco já é uma realidade, né? A gente gravou o primeiro disco, o primeiro e o último. Será que podemos assim dizer que a vida ainda está por acontecer? Será que partimos de um começo pro fim? Ou que partimos de um fim? Ou de um começo é assim? Parece que ontem eu vim na televisão uma pessoa dizendo que a situação prometeu mil quantos além? Mas eu não acredito e acho que você também. Chegaram até parar de tocar um mês e tudo, e eles sempre reuniram os caras, ó, vamos fazer. Isso não é assim que funciona. Nós somos um novo, né? Somos de boa presença, né? E tudo. E nós vamos conseguir e tal. E ele sempre incentivou. E chegavam nos lugares, ah, a gente podia abrir tal show. Não, não pode. Meu, vamos parar porque não está dando. A gente está gastando mais do que ganhando e ninguém está reconhecendo. A gente conversou, ah, Marcio, até foi uma vez que a gente se reuniu, acho que foi até um sábado lá na casa do Sérgio. Falei, ó, está aparecendo uns negócios pra gente fazer fora de São Paulo. E a gente está começando a ensaiar direto de sábado, vamos começar a ensaiar de semana, de sábado já não dá pra você. E eu já tinha perdido, eu já tinha ficado de DP em três matérias de sábado por causa de música, né? A empresa pagava a minha faculdade, eu não podia, pra mim não dava pra arriscar. Aí eu falei, Dinho, eu já gravei o CD do topo, o disco do Utopia pra vocês, agora eu vou colocar o Elisa Encampelo pra gravar. Eu quero dar cena na bandeirinha, a cena na bandeirinha de todo mundo. Eles gostaram pra mim, quero ver você, ainda gosto dela. Só que o Elisa Encampelo começou a brigar e o Dinho que ia cuidar do estúdio. E o Dinho, eles faltavam, o Dinho chamava a banda pra ensaiar. E aí, de vez em quando, o cara, o Elisa Encampelo ligava lá no estúdio, era bem engraçado, né? O cara ligava e falava, ah, tem estúdio hoje? Aí ele falava, não, hoje não tem estúdio. Então, quando não tinha estúdio, é porque o Dinho ia gravar alguma coisa. E aí o Dinho deu um pedido nos caras e falou assim, porra, meu, vamos falar pros caras que não tem estúdio hoje que eu tenho que gravar um negócio aí, que vai ter um churrasco, eu quero gravar duas músicas de sacanagem aí e tal. O Dinho veio de madrugada, eu tava cansado, eu pedi pro Rodrigo Castanho, que é um cara que trabalha comigo até hoje, gravar pra ver o que era aquilo lá. Eu cheguei de manhã, o Rodrigo viradaço assim, né, meu? Puta, meu, Rick, você tem que ouvir um negócio que o Dinho gravou aí, cara, que eu rolei de rir, meu. Ele é muito bom esse cara, ele é engraçadíssimo, tá? Ouve aí. Minha, seu cabeleta, olha. Nesse mesmo dia, o Rodrigo foi embora, eu peguei e liguei pro Dinho, e falei, puta, meu, vem aqui que eu quero conversar com vocês. E aí, esse dia, puta, o cara veio a jato, né? Veio ele, o Júlio e o Alberto. Vieram os três. Eu lembro bem, assim, até hoje, assim, encostado na pia da cozinha e a gente conversando e eu falando pra eles, assim, meu, isso aqui é bom pra caralho, meu, que vocês gravaram é legal, só que eles gravaram no estilo meio regional do Rossi, assim. menina, seus cabelos ainda ora, seu cabelo e o meu não, eu não fui um cicado, tá me deixando o rosto. Falei, escuta aí as músicas que a gente vai fazer. Comecei a escutar, falei, legal, bem legal. Ele olhou, o que foi? Falei, cadê a utopia? Não, a gente não vai fazer utopia. Como não? Porque eu adorava a banda utopia. E aí eu falei, mas e aí? Ele falou, não, vamos fazer isso agora. A gente vai partir pra um lado mais do humor mesmo, Pelados em Santos, né, que na época chamava Mina e Robocop Gay, que já tava pronto. Aí eu olhei pra ele e falei, meu, nada a ver. Esse Pelados em Santos é horrível. Nossa, eu acho que eu acabei com ele naquele dia. Ele falou, pô, mas nem você, você não gostou? Eu falei, não. Eu falei, vocês não vão tocar isso, né, porque isso não vai dar certo. Ele, ah, meu, o Rick acha que vai. Eu falei, ah, legal, o Rick acha que vai. Eu, pra mim, quando eu vi, já tava tocando. Aí eu fui num sítio do amigo meu, foi comigo, falou, sabia que eu mudei o estilo da banda agora? Eu falei, não, não sabia, não mudei. Agora vai ser assim, é que eu sou o cantar. Esse estilozinho é porqueira. Isso não vai pra frente, né? Falei, isso não vai ver como vai. Foi quando eu disse pra eles assim, ó, só que o nome vai ter que mudar. Porra, aí essa história, acho que tá até no livro. Pô, mas nós já somos muito conhecidos, cara. Porra. Eu fiz a mesma coisa. Eu rachei de rio, falei, puta de pariu, vocês não conseguiram vender nem 200 discos, meu. Caralho. Não, mas e o nosso público, que já conhece a gente como Utopia? E aí eles vieram com o nome Mamonas Assassinas do Espaço. Aí foi quando ele me disse que, falou, ó, acabou a banda Utopia, né? Eu falei, mas por quê? Fagó mudou, agora nós chamamos Mamonas Assassinas. Aí eu falei, ah, você tá brincando, né? Eu falei, não, verdade. Falei, não, de onde você tirou isso? Isso é nome de banda? É, não, Mamonas Assassinas, nós vamos mudar tudo. O que vocês vão fazer? Não, nós vamos fazer agora, nós fizemos umas músicas diferentes, nós vamos brincar, nós vamos fazer não sei o quê, e explicou mais ou menos o que eles queriam fazer. Nisso eu voltei para o palco para cantar. Aí eu peguei o microfone, estava cantando, a casa estava cheia, né? Aí eu falei, gente, no dia tal, que eu não lembro agora, abril, nós vamos fazer um show da banda Mamonas Selvagens. Aí a irmã dele, a irmã do Dinho, que estava sentada numa mesa ao lado, ela gritou, Mamonas Assassinas! Aí eu falei, ah, Mamonas Assassinas, né? Vamos fazer um show aqui, inauguração para quem não conhece Mamonas Assassinas, é a banda Utopia, que todo mundo conhece, né? Aí fizemos o show da Mamonas Assassinas, o primeiro show. Tanto que, aí ele me encheu o saco, porque eu escrevi uma faixa e coloquei, mandei escrever a faixa e escrevi Mamonas Selvagens. E aí a gente gravou, na primeira etapa, três músicas. Entrou o Vira, que eles fizeram, que eles ficaram empolgadíssimos com a história, fizeram o Vira, Robocop Gay, Pelados em Santos. E eles também gostaram do resultado. Então começou a virar uma coisa contagiante. A gente gravou, ficou tão do caralho, eu fiz uma mixagem legal, tal, coloquei numa demo, uma fita cassete na época. Aí liguei para um amigo meu, que tinha, puta, trânsito livre nas gravadoras, que é o Arnaldo Sacomani, que é até meu padrinho como produtor, assim, o cara que sempre me deu as oportunidades. Aí mostrei para ele, ele falou, puta, meu, legal pra caramba isso aí, né? Então tá bom, então peraí que eu vou mandar para uns amigos. Aí ele mandou para o João Augusto na EMI, o cara recebeu, no dia seguinte ele me ligou, pô, você pode me atender aí, tal, posso, pô, vem pra cá. Eu gostei muito, não fecha com ninguém, eu adorei. Isso virou um hino, eles chegavam de manhã, se um cantava assim, mina, aí os outros já respondiam, até respondiam, teus cabelo, é da hora, e todo mundo já sabia as músicas, as músicas antes. Então comecei realmente a achar que tinha alguma coisa ali. Aí o João, que não é bobo nem nada, ele falou assim, eu preciso saber se isso, essa banda existe, ou se é uma armação do Rick no estúdio. Ele me perguntou, você que tocou aí todos os negócios? Eu falei, não, João, eu toquei só os teclados, porque o Júlio tocou algumas coisas, mas como eu tinha mais experiência de arranjo, eu fiz vários teclados, eu falei, não, mas os caras tocam de verdade, eles tocam bem. Tocam bem mesmo? Tocam bem, então quero ver um show deles. Ele me procurou para falar do show que eles queriam fazer para a EMI, que eles tinham mandado a fita, o pessoal tinha se interessado, eles tinham gostado, mas queria ver a banda tocando ao vivo. Aí o negócio já começou a ficar sério. Então nós mudamos todo o equipamento da casa, o pessoal da Meteoro forneceu o equipamento, nós colocamos um outro PA, retorno, mesa de som. Mas o Valdir é legal para caramba, o Valdir, o cara adorava o Dinho, o cara deu maior apoio, abriu a casa, botou lá, e aí recebeu, área VIP. O pessoal realmente veio do Rio, nós deixamos as melhores mesas reservadas para eles, eles trouxeram uísque para dar aquele agrado para o pessoal. Pô, Dinho, lota essa porra aí, vocês têm que ser o Megastar agora. E aí foram algumas pessoas, nem estava tão lotado, mas estava bacana. E aí fizeram o show, a casa estava lotada, foi um show lindo, 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 eles arrebentaram. Começou a irreverência ali, né? Eles vieram tocar de cueca, e aí eu botei a mão na cabeça, e aí eu falei, ai meu Deus do céu, esses quatro estão de cueca, de cueca e com um LP aqui na frente. Todos eles colocaram, amarraram um LP. O único que não tinha era o Bento, que coitado, era um compacto simples para ele, né? Os quatro com um disco desse tamanho, o japonês, coitado, com um disquinho assim, né? Depois do Lua Nua, o João veio um outro dia no meu estúdio, a gente assinou o contrato no meu estúdio. Tem foto da assinatura, aquela foto do livro é a foto da assinatura, que a gente está assim na cabeça do João. O cara da IMI bateu o martelo, falou, ó, nós vamos assinar. O Ricker perguntou para ele, quantas músicas vocês têm? Ah, sete, eles só tinham duas. Aí ele falou, ah, precisava de pelo menos dez até tal dia, e era uma semana só. Aí ele, não, beleza, a gente consegue fazer essas assim, ó. Os caras saíram fazendo letra uma atrás da outra, assim, né, meu? Porque, porra, a chance da vida, né, meu? Quando você conversa com o cara de uma gravadora, fala, porra, você vai gravar um disco? Puta que pariu, meu? Aí o negócio, a criatividade explode, porque eles falam, puta, meu, não é que estava certo mesmo? Então agora nós vamos fazer... Se é para escrever besteira, meu, bom, nós somos, né, pós-graduado em falar besteira. A gente fazia as músicas com o Júlio, a maioria, aí ele trazia para nós no outro dia, a gente ensaiava só um dia assim e falava, vamos gravar amanhã. Jumento Celestino. O arranjo veio pronto. Veio pronto. A gente começou a tocar ela, quando surgiu a ideia, a gente começou a tocar. O Sérgio que inventou, lembra a música? É, era um barrião, né? Aí quando a gente começou a fazer... É mesmo, eu fiz essa música, né? A música. Vocês eram a música. Eu estava crescendo muito, Sérgio, mesmo. Tem que mostrar meus valores, né? Ia saindo assim, anota isso aí que vai dar certo em alguma música. Era muito rápido. A gente terminou o disco, eu acho que não demorou, não demorou 20 dias. Eles passaram, quem passou no Lua Nua foi o Sérgio e o Samuel. Ele dava um pulo dessa altura assim, porque eles vêm para os Estados Unidos mixaudisco. Los Angeles é muito bom. Los Angeles é bom demais. Vou falar de um tal Los Angeles. Aqui todo mundo fala inglês Los Angeles é muito bom Los Angeles é bom demais Los Angeles é muito bom Los Angeles é bom demais Vou falar de João Augusto Nhami, Nhami, Nhami Isso era uma mesa. Era um estúdio que desmontou. no estúdio dos anos 60, em Hollywood. E aí, como está? Só usem esse kit de eco-fit. E aqui alguns descompressores e tudo mais. Aqui que ele passa o baixo. Nessa cabeça aqui. Eu acho que eles estão enganando a gente. Ele toca tudo por dinheiro. Esse negócio não pode ser pra nós. As pessoas que estão assistindo a gente nesse momento deveriam saber que, em primeiro lugar, aqui não é o Brasil. Em segundo lugar, o Brasil não é aqui. E em terceiro lugar, as pessoas que estão no Brasil não estão aqui. Portanto, presta bastante atenção antes de vir pra cá. Se você não tiver que ser esteja, você está na sua casa pra você poder vir pra cá. Cheque bastante suas bagagens. Saque dois cheques. É. Três? Claro. Já era uma realização, né? Se dali em diante não der certo, você já estava feliz. Nesse momento sublime onde estou soltando o peito e você está filmando, fica com o meu cheiro. Faço. Não tem tempo. Sente. Vamos lá. Tô bem cara. Espera aí, tô bem cara. Eu ligo oito e meia então. Fala pra ela comigo, daqui a uma hora que a gente vai comer agora. Aqui são quatro horas a menos, é sete, é três e... três e trinta e sete. É, tá calor, tá sim, um tempo mais ou menos. Ah, nenhuma, tá acabando o disco hoje, amanhã a gente vai embora. Tá legal pra caramba. É, só que a comida é meio estranha, né, meu? Barato, né, Jô? É. A comida é doce, não tem muita comida assim, muito é feijão, carne não tem muita, só hambúrguer, sabe, essas coisas. É, tem bastante camarão, a bolsa, essas coisas, a gente comeu, né? Tá comendo todo dia, hein, tu saco, a gente tá comendo Big Mac. Ah, tá na extensão, mãe? Tudo bem aí? Falei que eu mandei um beijo pra todo mundo. O Samuel mandou um beijo pra todo mundo. Quando voltou, assim, era muito engraçado, porque um monte de gente esperando, né? As famílias, né, de gente que a gente nunca viu na vida, aí eles chegaram assim, tá ligado, tá ligado, oi, tá, pois eu dou autógrafo, todo mundo, assim, se achando, né? E o povo olhava, assim, com aqueles chapéus que eles trouxeram. Estamos aqui no Aeroporto Internacional de Pundi, quando vamos fazer uma reportagem especial com eles, os metidos mamonas assassinas. Eu queria perguntar, primeiramente, por que mamonas assassinas? Acabou a bateria ou não? Não, tá acabando a fita. Cheguei. Chegamos, né? É, vou sacanear a fita, ó. Falou. Um dia, eu estava produzindo um artista dentro do estúdio do Rick Bonadio, que foi meu sócio. Aí o Rick me encontrou lá e falou, Sam, eu queria te mostrar um artista, uma banda que eu estou fazendo. Ele põe lá aquela música, aquele tecladinho que entrou, plim, 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 plim. Eu falei, meu, que que é isso? Aí quando começou o raio de aquela guitarra, aquele som daquela guitarra, eu fiquei completamente louco. Eu não entendi absolutamente nada, a letra que eles estavam falando. Mas a energia da música era uma coisa espantosa. E daí quando terminou a música, eu falei, Rick, isso vai explodir. Isso vai ser o maior estouro do país. Ele falou, você acha? Eu falei, eu tenho certeza. Ele falou, você não quer ser meu sócio? Eu falei, claro que quero. Então, aí começou a história dos mamuras. Eu falei, eu tenho certeza. Agora que eu entendi quem são as mamonas, eu pensei em mamões. São as mamas grandes, mamonas. E a mamona, né? Olha a camiseta do Samuel, cara. Manda a mamãe fazer uma camisa igual a essa. O mais assim que todo mundo ficou ligado, você viu, oi meu, teu filho estava lá. Foi quando ele deu a entrevista no Jô Soares. Eles fazem rock com muito humor. Eu vou chamar o conjunto Mamonas Assassinas. Aparentemente seria um absurdo, uma coisa, quando chegar ali o garoto assim. E ele foi lá e ele, inclusive eu achei ali, porque ele brincou com o Jô como se ele conhecesse ele a tempo. Telefone, show. Tá aqui o telefone pra show, ó. Que bonitinho. E respondeu tudo assim dentro do... Cruzava as pernas tudo na mesma hora. Assim dentro de um padrão normal. Inclusive, Jô. Alemanha. Ficeu. Que bonitinho. Foi o moreno simpático, cadê ele? Por quem eu me apaixonei E hoje estou com os caras, com os pedaços piônicos Ontem eu era católico Aí hoje eu sou um gay I just been brew, I can't believe and fuck myself E ele disse que o Brasil é um foguete indo para o céu I just been brew, I can't believe, no, everybody, yes, 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 Mr. President Senhor Jô Soares, público presente, muito obrigado A gente foi almoçar num restaurante por quilo ao lado da gravadora A gente estava, acho que, com o Oakman de rádio, não sei o quê Aí tocou a primeira vez a música, Os Mamonas, na rádio Aí todo mundo chorou, foi uma coisa bonita, viu? Tudo aconteceu muito rápido, o show foi em abril Em maio eles estavam mixando o disco Quando foi em julho já estava estourado nas rádios a música deles 104, alguma coisa, Privada FM, onde quem faz a bosta é você Sucesso Ok, você pode ligar para a Privada FM 900, 14 Se você quiser escutar sua música prejuíta, liga pra gente Nós estamos aqui atendendo Alô Alô Quem está falando? Sou eu E aí, babaca, o que você quer? E aí, bobão, tudo legal? O pai é seu pai, filha da puta Privada FM, você pode ligar, você fica falando Alô Alô, quem está falando? Aqui é o Dinho, locutor principal da Privada FM E aí, que música que você vai tocar? É o que você quiser, seu trouxa Você liga aqui pra pedir Então tocou no seu cu Falou, não estou entendendo Tu, 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 caiu a linha, a ligação estava ruim Você pode ligar pra cá quando você quiser Se você quiser, nós estamos aqui 24 horas por dia pra entender você No mesmo dia era a música mais pedida, né? Da rádio Tanto aqui como na rádio cidade do Rio A música começou com pedidos Mas também era assim, era o primeiro single de uma banda nova nacional Rolou um estranhamento Já que não era rock Já que não era uma música portuguesa O que é isso que está fazendo na rádio rock? Tem que ser muito macho pra sair na rua vestido assim, não tem não? Tem que ser macho pra caramba Porque é muito ridículo, hein? Mamonas Assassinas na rádio rock 89 Que são aqueles radicais do rock Teoricamente É uma ousadia O disco é um disco de rock Era uma banda de rock E era um disco de rock Então a gente pesou nas guitarras E era assim, era pesar na distorção Não, a gente não aliviou O que eu achava que o que aliviava Era o fato de já ter momentos De coisa De outras influências De outras músicas, né? Eles chegavam e E juntavam numa mesma música Sei lá Rush com Com Roberto Leal Falando O que é isso? Aonde que eles foram arrumar tanta Tanta falta de pudor Fazemos um estilo de música Que a gente chama de Somrizal Ou Diet Music Se eu quiser Pra mim que não engole Não era o momento do rock Não era o momento da irreverência Ninguém queria investir em artistas novos Tanto que não investiram A E-mail não investiu porra nenhuma Então você fala assim O que que tinha a favor deles? Não tinha nada A mesma coisa que tá lá Tinha uma puta crise de mercado Porque tava se transferindo Do vinil pro CD Então não se tava vendendo CD ainda Nem vinil Porque tinha pirata de cassete Onde vai ser o próximo show? Eu não sei ainda Não? Ainda não É Tem que ver o empresário Tem que esperar sair o CD Ia chegar nas lojas Acho que essa semana deve estar chegando Essa semana É a semana que É a outra semana Até o final do mês Vem muito Samuel? Oi? Vem bastante Primeira remessa 50 mil cópias Fizeram 50 mil? Pro Brasil inteiro né Serviu pro Brasil inteiro Inclusive Naquela época O mercado O próprio Diretor artístico da Sony Quando ele escutou Jogou no lixo Entendeu? E até outros empresários Do mercado Amigos meus Empresários Falaram Meu Cara Eu também ia jogar no lixo Quando uma coisa Tem que fazer sucesso Faz É Além do mercado Você faz o mercado Então não precisa investir Um monte de dinheiro Não precisa nada disso Precisa ter um talento descomunal Não tinha uma fileirinha andando E a gente pegou e entrou atrás dessa fileirinha Tava todo mundo andando pra cá A gente saiu andando pra cá As pessoas olharam e começaram a andar atrás da gente Coisas Muito naturais Muito naturais pra serem artistas Né Eles tinham uma criatividade muito grande Eles eram criativos em tudo Entendeu? E meu pai naquela época tinha fábrica de tecido Então a gente ia lá Pegava tecido lá Aquelas roupas de presidiário Roupa do coelho Tudo era de lá Fala Pai Arruma aí pra ele que a gente vai costurar O Samuel tinha muitas ideias Pra fazer as roupas do show E ele sempre gostou Assim de estilo Aí às vezes tinha uma Que ficava velho Às vezes ele conseguia Tirava a etiqueta Te pedia pra minha mãe Colocar Acho que ele daria Um bom estilista Não sabia? No sentido Mamonas era uma febre De uma criança de dois anos Cantava E até um adulto Um senhor Gostava Tinha gente que não gostava? Claro Impossível agradar a todo mundo Mas a maioria gostava Não tem assim Uma unanimidade Uma banda de rock Que unisse toda uma família Realmente assim Até porque eles quebravam Muitos preconceitos Se era uma banda infantil Eu não acredito Eu acho que assim Eles eram uma banda De rock irreverente Mas que fez muito sucesso Com as crianças Seu corpo é um violão Meu docinho de corpo Não Até eles nem pensavam Que iam atingir criança Assim né Que as crianças Fossem gostar tanto Porque eles eram super naturais Não tinha nada combinado Chega lá Vou deitar Vou cair no palco Você vai em cima Não tinha Era assim na hora Vinha na hora E era aquela bagunça A gente não fez nada dirigido Vamos fazer essas músicas Porque a criançada vai gostar Porque se a gente pensasse nisso Não ia ter nenhum palavrão Nas músicas né A gente não visou nenhum mercado Nenhuma faixa etária A gente fez o que a gente O que a gente ouve O que a gente gosta O que a gente sabe fazer Então de uma hora pra outra O empresário que era eu Eu me vi com uma avalanche De pedidos Vindo na minha cabeça De uma hora pra outra Parecia a bolsa de valores Quando explode a bolsa de valores Era assim Então eu trabalhava Das 10 da manhã Às 11 da noite Sem almoço E não conseguia Dar conta Show de número 255 Tá vai pro inferno Hoje você entra Você sai Você fica aqui dentro Você fica aqui fora Não vamos pular muito Esse é o penúltimo show da semana E sei lá Mil coisas Super legal Super legal Pra tudo né Mamona nanas Mamona nanas Mamona nanas Mamona nanas Mamona nanas Mamona nanas Nossa filha Mamona Com o tempo foi se formando Uma equipe mamonas Um grupo mamonas Que dentro das entrevistas Que a gente fez O Rick fez com algumas pessoas Eu fiz com outras E os próprios mamonas Indicaram algumas pessoas Como o próprio ralado O segurança Até que o Reku Que faleceu Tinha o Shuri Lambers Que era um Rode Que também faleceu Porra Que era um cara divertidíssimo Gente boa pra caramba Tinha um macarrão Que eu entrevistei Que era técnico de som Dos ratos de porão O cara cheio de brinco Que tatuagem Falei Que que é isso rapaz Não tem vergonha na cara Ele ficava assim E eu gostei da identidade do cara Da postura Tinha o Shina O Shina era o MacGyver MacGyver é assim Quebrou uma câmera de vídeo Ele abre isso aí e arruma Quebrou o teclado no show Ele desmonta no meio do show O teclado e arrumava Aí tinha o Johnny Que era o meu produtor de palco Nós estamos há sete meses De uma estrada Praticamente Cento e sessenta shows Mais ou menos Um bilhão Quase todas as capitais do Brasil Acho que falta só um ou duas Beatles no Brasil Eu vivi Beatles no Brasil Eu vivi Beatles no Brasil Que era fuga de aeroporto Era fuga de palco Era fuga de hotel Era fuga de tudo Que era lugar Eu fui só pra Piracicaba Eu trabalhava e estudava Fazer faculdade Então não dava pra acompanhar Mas com eles mesmo Fui só pra Piracicaba E era uma loucura Acho que pros caras Foi só alegria Claro que o assédio Já começava a rolar Mas eles levavam isso De uma maneira Muito pessoal Tanto que eles não piraram com isso Eles continuavam Os mesmos Era zona o tempo todo O mau humor não existia O Fábio tá aí Ai 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 que barato Era brincadeira mamônica Era Quem que brincou com mamona aqui Quem pegou mamona da árvore e jogou Entendeu Era isso o clima mamonas Eu dormi uma noite no banheiro Do quarto do hotel Por causa de uma guerra de extintor Que teve Tô tomando banho Os caras batem na porta Pá 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 Sami Sami Pô tô tomando banho Pô Preciso falar com você Urgente Sami Sami Eu pego minha toalha Né Não sei o que Quando eu abro a porta Vem eles com extintor Falei Seus filha das puta É guerra Então vai ter guerra Essa noite Cês tão ferrados Aí meu amigo A gente fez um pequeno estrago Depois naquele hotel Com os extintores Que depois eu tive que pagar Entendeu Turma do fundo Pequenininha Que cabe dentro Do Fosquinha No tempo Na semana passada A gente fez uma guerra No camarim Foi uma guerra de fruta Só que não era uva não igual a do ônibus, era jaca, melancia, melão, cara, a gente quebrou o vidro do camarim. Muitas vezes a gente viajava de vão e a gente fazia funks, né? Tudo improvisado. Eles foram fazer um show, não sei aonde que eles foram, que lá naquele show tinha viajado uma prima minha pra esse lugar. Postas de calma. E lá essa moça começou a gritar, essa é a sua prima, essa é a sua prima, essa é a sua prima, começou a correr desesperada atrás do ônibus. Aí ele falou assim, chama essa moça que tá gritando ali, chamou. Aí perguntou pra ela, como o nome da minha mãe, Célia, o nome do meu pai, do meu pai, e deu brando, o nome da minha avó, Carmen, o meu avô, José, pode deixar ela aqui que ela é prima mesmo. Aí ele falou, Célia, pode até você parar e ela conhece a família. Ela era minha prima mesmo. Foi! A minha felicidade é um treviário, nas casas Bahia. Bem forte, bem forte, bom! Hum, quanta alegria! A minha felicidade é um treviário, nas casas Bahia. Chegou uma hora, acho que outubro, mais ou menos, novembro, que era uma guerra, uma guerra entre SBT e Globo. Era uma guerra de ibope impressionante. Os mamonas iam no programa, era recorde de ibope na emissora. Record. O outro sabendo, eu quero vocês aqui. Era recorde no outro programa. Então existia uma briga de pegar os mamonas pra gravar. Nós e todos os familiares, né, que era um tal, de um ligar pro outro, falar, eles vão passar na Ione e tal. Aí um ia avisando pro outro, pra todo mundo, e gravar. Tá aqui comigo, mamonas assassinas, e olha, por incrível que pareça, eles são realmente engraçados. Espontâneos, né? É, eles são engraçados. Risos, risos. É de verdade, não é de mentira. A gente só quer dar diversão pro povo. Todo mundo tem motivo pra chorar. Eu sei, mas tem gente que fica meio... Você tem aquele mal-humorado que não entende. Mas as pessoas são falsos moralistas, o brasileiro tem muita gente no Brasil. Geralmente são aqueles que não conhecem o trabalho a fundo, que são os que metem o pau. Graças a Deus, as pessoas estão entendendo a mensagem da banda, ou seja, nenhuma mensagem. Acho que sim, né? Sabe por quê? Mamonas Assassinas está na primeiríssima posição do nosso Top 20 do Brasil. Só eu liguei, né? É, mamãe. É, mamãe ficou dia inteiro. É, mamãe ficou dia inteiro. Vou pegar. É, mamãe ficarem dizendo, sou o ô? O Gugu foi a explosão de um dos montanhas. O Fausto Silva já tinha recebido eles lá, o globo todo cheio de onda, eles foram pro Gugu, o Gugu com o Ibope instantâneo dele lá, ele começou a ver o Ibope começar a subir. Subi, 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 segurou a Eliana de Lima e a Regininha Poltergeist, que estavam pra eles, deixou ele lá, deu uma hora de programa pra eles, eles fizeram o recorde de Ibope brasileiro. Nos domingo então eu não fazia mais nada, nos domingo eu fazia a comida correndo. Qual o nome da gata ali? Qual o nome da gata? Valéria Zopelli. Vem cá Valéria, vem cá, vem cá. Não adianta ficarem bravas não, que prazer, tudo bem, deixa eu ver se faz mais um casal bonitinho. A gente logo se viu assim, ele tava com uma jaqueta de couro do Tom e Jerry nas costas, uma garrafa de cerveja na mão assim, e veio todo galã e tal, você é modelo? Sou, né? Puxa, que máximo, eu sou cantor. Ah, legal. Não, é verdade, eu sou cantor. Tô lançando um CD, tem um show amanhã no Ibirapuera, queria que você fosse até... Ah, tá bom. Aí ele pegou o microfone e falou, aí galera, aqui é o Dinho dos Mamones, amanhã tem show no Ibirapuera, quero ver todo mundo cantando comigo. E soltou a música do português, o Vira Vira, né? E aí eu vi todo mundo cantando junto, fazendo coreografia, nossa. Aí fui sentar num sofá lá fora, num banco, tomar um ar e tal, daí ele sentou do meu lado, pegou a minha mão e começou a cantar bem alto, mina, seus cabelos, é da hora aquela música, né? Bem com voz de sertanejo, assim, eu, tá, fala básico, não tá básico, viu? Bom, tá bom, foi passando a noite, a gente ficou conversando. Ih, ele era um gatinho, né? Não tinha como negar isso. A gente já tava junto, já começou a show, turnei, rádio, TV, e aí ele me carregava pra onde ele ia e não tinha acordo. E eu também, lógico, queria estar com ele, que se não fosse dessa forma, acompanhando ele nos lugares, a gente nem ia se ver, né? E aí, aconteceu toda a nossa história. Quando ele chegou com a Valéria, eu fui muito mal educado, né? A Valéria tava na mesa, almoçando, a Célia também tava, tudo, e eu falei, vai, mais outra? Mais uma? Aí ele falou, mais uma? Não, essa, eu vou casar com ela. A gente tava no Gugu e ele ia fazer a prova da banheira, do sabonete e tal. E aí eu disse pra ele que ele não precisava fazer aquilo, que ele era um cantor que já tinha muito sucesso, que ele tinha que controlar as coisas que ele fazia, que ele não precisava se expor a esse papel. E ele concordou e arranjou a maior briga, que não queria, não queria, não queria fazer a tal da banheira. E no fim, já tinham anunciado, desde de manhã, na prova da banheira, o Dinho com a menina, papapá. eu falei, então tá, é o seguinte, eu vou esperar o programa acabar e vou embora e acabou, eu não quero mais te acompanhar, não quero mais saber disso e tudo, óbvio, ciúmes besta, né? E aí ele ficou mal, ele se trancou no banheiro e começou a chorar muito e deu um soco numa parede lá, que era uma divisória e quebrou até a parede e tal. E ficou um tumulto e daí ele entrou no palco, quando ele entrou no palco ele entrou de óculos escuro até, porque tinha chorado, um monte, e eu também, os dois de óculos, e ele me chamou, o Gugu me chamou no palco. O fato dele ser, assim, famoso, as meninas todas gostarem dele e tal, isso atrapalha. Ciúmes é normal quando você é uma pessoa, né? Mas, tem que entender que é o trabalho dele, na verdade, são elas que fazem ele ser famoso e ter a profissão dele, então tem que entender, né? Você encontra com ele e faz aquela declaração, vamos lá. Tudinho, você é meu chuchuzinho, meu bitulo, meu docinho de coco, tá me deixando louca. E pra ela, pra ela, agora, a resposta? Obrigado, chuchu. Beijo, 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 música de beijo, música de beijo. Tá aí, ó... E ele me deu aquele beijo, rolou no chão, que passou mil vezes, e falou, agora eu quero ver você me deixar, agora que eu mostrei pro mundo inteiro, o Brasil inteiro, o quanto eu gosto de você e tudo, eu quero ver você ir embora daqui. Muitas vezes, no meio da turnê, eu fiz algumas festinhas, entendeu? Tipo, ó, os caras tão estressados, tão muito estressados, falei, meu, vamos fazer algo diferente pra esses meninos, né? Então, eram feitos algumas coisas diferentes pra esses meninos. Como assim? Ah, não veio ao caso agora. Vem? Não, agora não. Como que você faz pra petiulhar tanta mulher, meu? Eu acho que isso deve ser a uma coisa que... Briga, 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 briga... Briga, minha mãe acha a mesma coisa? Me parece que tinha um pacto que era até, tinha sido colocado pelo Dinho, que não podia ter namorada na história. E eu não sabia disso, mas foi ele o primeiro a insistir pra quebrar essa regra e depois de poucos dias, assim, eu realmente já tava tão entrosada com todos eles, eles se tornaram meus grandes amigos de uma forma que quando eu não ia, eles me telefonavam, sabe? Júlio me ligava e dizia, por que você não veio, tô morrendo saudade de você e tal. Então, eu acho que essa regra não chegou a criar tanta polêmica entre eles. O que acabou acontecendo um pouco de polêmica, talvez, foi com os empresários e com a gravadora. Ah, atrapalhou um pouco, sim, né, os caras da banda ficavam putos, porque ele levava ela na van e os caras querendo enfiar um monte de mulher dentro da van e tava a porra da Valéria lá e não podia, né, meu. Então, meu, eu enchi o saco e dava uns pau, sim, meu. Eu ficava puto, meu, o cara levava a mina de todo lugar, meu, puta, caralho. A mina era legal, mas foi motivo até de reunião, ela falou assim, ó, só leva a Valéria, shows grandes, shows pequenos, ela não vai mais. Tipo, shows grandes era metropolitano, sabe, casas grandes. E aí por um tempo funcionou, mas depois ele começou com o carro dele e tal. Sabe como era chamada a banda Mamonas, na época dos shows? Rolo compressor, tá? Quando as outras bandas tinham medo de ir na cidade quando a gente tava na cidade, porque era... acabava com outro show. Não falei nada, mas fazemos a ser? No futuro, não, 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 não. O Prêmio é esse PT de música. O Prêmio é esse PT de música. Não é que música? Não, tem música, é legal. Pra gente significa muito, porque afinal de contas a gente ficou... Você sabe como é que é, né? A banda, o músico é muito discriminado. No começo você é um vagabundo, depois que você vira artista. Quer dizer, sua vizinha te trata diferente depois que você aparece na televisão e canta no rádio. O Boni me ligou, ele queria contratar por três anos o Mamonas exclusivo. Não era especial, era exclusivo. Porque quando o Mamonas ia no Gugu, o Falsão tomava um puta pau. Então eles queriam que não fosse mais. Domingão do Juxo. É o seguinte, por exemplo, criança quando ouve a música fala em suruba, a criança sabe o que é? Ah, sei lá, acho que a criança hoje em dia... Agora entende que suruba é uma confusão, porque eu já vi várias vezes o Galvão Bueno falar Uma suruba, boca do gol, é uma confusão. É verdade, a criança hoje em dia sabe de tudo. Os pais acham que não, mas qualquer criança aprende isso na rua, na escola, sabe, no fundo sabe, né? O que ele passou pela televisão foi tão forte que a televisão não conseguia desgrudar dele. Teve esse programa aqui, teve os autistas, que foi a... Carolina Dickmann foi entrevistar ele para o Faustão. A gente tá simplesmente entrando no camarim dos Mamonas Assassinas, eu tô quase dentro de um treco, né? Aqui, ó, são os Mamonas Assassinas, pra ver... Os Mamonas Assassinas! Oi! Sabe quanto que era pra sair aquela entrada? É. Avisado pelo diretor que foi gravar a gente, dois minutos e meio. Durou 25 minutos. Por quê? Porque começa o ibope, o ibope, o ibope, o ibope, o ibope... Então o neguinho vai vendo, o diretor de televisão, alô, ele não corta de jeito nenhum. A Carolina subiu. Eles tiraram o microfone da mão dela e tomaram o microfone pra eles e pronto. Eles perderam a vergonha, tipo, eles chegaram e se despiram de qualquer senso crítico, e falaram assim, meu, vamos fazer a coisa mais ridícula que a gente consiga? Vamos. Se todo mundo falar besteira, por que eu não posso falar no microfone? A magia foi essa, eles deixaram de querer ser artistas e viraram garotos com acesso ao microfone, assim. Geralmente o microfone era aquela coisa restrita a artistas com letras inteligentes. A gente tá comprando primeiro a nossa própria emissora de televisão. Vamos ter a maior rede de pegar peixe do mundo. Galera, todo mundo pulando! Vamos. Eu queria jogar bem com o melhor já Mas o melhor do que eu queria pra mim falar Tem que acabar vocês usados como parte do coração Seu seu filhinho chora, tem que esconder uma pinha Seu seu filhinho chora, tem que esconder uma pinha Seu sua filhinho chora, tem que esconder uma pinha Fizeram o ginásio lá de esportes, que se chama Tomeuzão, lá em Guarulhos Que quem foi, acho que o primeiro show que teve lá foi Guilherme Arantes O Dinho e o meu irmão foram até o gabinete do prefeito Ele falou, pô, a gente é de Guarulhos, o cara vem pra cá, né Acho que podia ser legal a banda abrir, a gente já tem um nomezinho aqui Que saiam no jornal local sempre Aí o prefeito falou pra secretária Não, nem deixa entrar porque eu não vou atender, não vão tocar, não sei o quê Aí o Dinho falou, não vamos tocar o caramba Largou o meu irmão assim na sala de espera Falou pra menina, qual é a sala do prefeito? Porque entre várias partes ela falou, aquela ali por quê? Por nada não, afastou ela, entrou na sala dele, xingou o prefeito de todos os nomes possíveis que veio à mente Aí falou pra ele, falou, um dia a senhora ainda vai pedir pra gente tocar no Tomeuzão Mas aí a história se inverte, aí vamos ver se eu vou querer tocar Que depois de um tempo, ou no próprio show do Guilherme Arantes, no Tomeuzão E deixaram um bilhetinho embaixo do palco, colado com chiclete E isso a gente até achou depois, no dia do show, quando eles, né, mamonas consagrados Aquele show eu tive medo, de um outro lado Porque a gente foi fazer o show no Tomeuzão porque a gente queria fazer Aí já era honra A gente foi fazer Sabe como foi o show? Os mamonas se vestiram normal Como se fosse utopia Pô, a gente quer agradecer muito os mamonas que deram essa oportunidade de a gente abrir o show deles Pô, a gente gosta muito deles, mamonas, sei o quê Pô, daqui a pouco mamonas assassinas Aí foi onde o Dinho desabafou até, né Que muita gente quer pra acreditar no sonho Porque muita gente diz não sem saber do que as pessoas são capazes Puta, eu queria vir tocar nesse lugar, ninguém deixava nem eu entrar Agora fica aí tudo babando meu ovo, vai se fuder todo mundo Então ele meio que deu um recado assim, entendeu Ele... Ele era o cara de atitude mesmo Ele tava puto pra cacete É possível você chegar até aqui Manda eles pra puta que pariu É possível sim É possível vocês, cada um de vocês estão aqui hoje É possível realizar o sonho de vocês sim Vocês são capazes Acredite em você Você pode, cara Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar Luta pelo seu sonho Nesse ano, luta por você Que você vai chegar onde você quer Eu quero que eu pensava de uma coisa A gente, entendeu Mais de dois milhões de cotas de dito A gente hoje É o artista Número um no Brasil É o que mais passou É o que mais passou É o que mais tem dinheiro É o que mais tá na vida E nós continuamos com barulhos Nós gostamos de São Paulo Nós gostamos de nenhum lugar Nós somos a bota no mundo da partida de Guarulhos E é o que mais O bota dessa cidade Que é o Brasil e o fora E nós vamos levar o nome dessa cidade O exterior também Porque a gente ainda é daqui O sucesso não sobe na cabeça das pessoas Sobe no sucesso Na cabeça das pessoas fracas Nós não somos pessoas fracas não Se a gente Se a gente fosse fraco A gente tinha desistido Há cinco anos atrás Quando as pessoas diziam Que a gente não queria chegar aqui E nós estamos aqui caralho Porra O impossível não existe O impossível quando vocês querem A vida de vocês Você se encontra Mas todas as bandas por aí Entendeu? Que fazem turnê Todo mundo briga A gente não brigava A gente não brigava O contrário Entendeu? Por isso que é mágico Por isso que a coisa é mágica Parece utópico mesmo Aqui o baixo é tudo na banda Entendeu? A fase assim Sem o baixo Não dá Não dá A bateria é tudo na banda Se fosse a bateria O ritmo não andava Se não fosse o teclado A gente não ia ter mais uma coisa Para carregar até aqui Guitarra é tudo Todo o barulho da banda Vem na guitarra Acho que todo esse barulho Sem uma voz Não faz sentido nenhum O clima da equipe é muito bom O Alberto era o melhor músico do grupo E era o cara que dirigia Conduzia os arranjos O Dinho sacava as coisas Mas ele que realizava Vai, vai, vai Desculpa, ficar metido Foi falar que eu quero ser estrelado Mais pra trás Agora abaixa a cabeça um pouquinho Aí, beleza Faz cara de Kabuki O legítimo japonês italiano Vindo da Tosbanyo Pai da Eidáfrica Mãe vem da Alemanha Com vocês A Dina Cruz 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 Cara, ele tinha uma característica no som daquela guitarra Aquele rococó mamonas Vai, vai, vai E o Samuel era um puta garotão Mas o Samuel era muito, muito legal O Samuel era um cara carinhoso Um cara bacana Acho que o maior defeito dele era a ingenuidade Era um cara muito do bem Com vocês As peripeças do menino Com o nariz pequeno Samuel Reoli A Dina Cruz A história mais engraçada que eu lembro do Samuel Eu ligando pra ele e falando Samuel, porra, vou depositar essa semana Olha lá na tua conta que eu estou depositando 80 mil reais Caralho, Rick Porra, desse jeito vai estourar a minha conta Porra, foi a melhor frase que eu já ouvi na minha vida O Samuel canta uma música muito bonita Olha o charme Conquistando Conquistando a mulher amada O Sérgio era o cara mais complicado da banda O Sérgio era o dom doaquinha da banda Ciumento com todo mundo Inseguro Reclamava pra caralho Não sabia se articular bem nas histórias Nas conversas Era o mais imaturo de todos Vai lá, Sérgio Vai lá Mas vai lá Sérgio, você está no lugar errado Você vai lá do outro lado Não, meu Fica calmo, senão não vou mesmo Então não vai A bateria vai acabar O que você está fazendo? O que você está fazendo? Explica primeiro Eu estou filmando Não, eu digo Vai ficar aqui dentro e a gente sair de lá? É só na testagem Só que o Alberto está A testagem está bom Tinha uma energia foda Pra caralho Tocava E segurava a onda mesmo De qualquer maneira Aqui, na bateria Ele que em 95 ganhou o prêmio de melhor baterista Dos comporos assassinos do ano E em 96 já foi indicado para o mesmo prêmio Sérgio Reoli Você vê como o pessoal aqui no sul é educado pra caramba Não pode entrar com animais Os pernilonguinhos ficam todos estacionados aqui E o Júlio, malandrão, né? O Júlio só nos gatos ali Porque ele não tocava bem Mas ele ficava dando os gatos dele Cantava, ia pra frente Fazia malandro, esperto demais Então ele não precisava nem tocar Esse homem que nunca mais foi o mesmo Depois que uma pomba menstruada Cagou na sua cabeça Com vocês Os pensamentos menstruados Do gordinho branquelo Júlio Razek 40 reais 80 reais 160 reais Renato 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 Renato, qual é o prêmio do teladista, Renato? 320 reais O ciladrão era 180 Ah, valorizou, senhor Renato, mas por que tanto dinheiro? Ele não toca mercadoria nenhuma Valorizou, senhor Valorizou? Perfeito Renato, faz o narizinho pro pessoal ver como você é estranho Ele dava conta do serviço no show Ele não era um grande tecladista Mas ele era um bom tecladista Só que o grande lance dele não era tocar teclado Era muito mais do que isso É isso que eu falo Ele era fundamental no show Nas músicas Nas composições No equilíbrio da banda Porque ele mesmo chegava no Sérgio Ele era o cara que chegava no Sérgio e falava Isso, isso, isso E ia até pro Dinho Ele chegava pro Dinho e falava Não, mas isso aqui não Ele põe a ordem na casa Ele e o Alberto Eu acho que o Sérgio tá muito bobinho Agora ele fica bravo Daí fica certinho Tá muito o que? Bobinho, bobinho Vambora, vamos sair daqui agora? Vamos lá fazer aquele negócio do morro Vamos lá no morro agora Pode mandar Mexa a boca Dinho 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 Mexa a boca Vai Sábado de sol Aluguei o caminho Lá leva a galera Chegou, chegou do lá Mas que vergonha de o quê? Os maconheiros Estavam ao ventão Queirando o meu pé Dinho era um cara totalmente boa praça Não tem jeito, não dá pra ar Olha a catinha que tá aí A única coisa de mal que eu tenho pra falar do Dinho O defeito que ele tinha Que o cara era muito atrasado Dormia pra caramba Era meio preguiçozão Mas não chegava a atrapalhar o profissional Ele tinha uma noção boa de profissional Então não deu tempo dele ficar a estrela Entendeu? Ele começou a ficar Depois de uns 4, 5 meses de sucesso Ele começou a ficar mais cheio da bola Mas ele tinha uma criação muito boa Ele era um cara do bem Então mesmo ele tendo todo esse assédio Que interfere no ego da pessoa Afetou, mas não chegou a ele ficar afetado Entendeu? Ele achava que tinha muitos cantores igual a ele Qualquer Ele cantava e encantava Ele achava que ia ser Ninguém vira artista O artista não é artista Ele vai melhorando Vai ser dilapidando Mas ele achava Eu dei um monte por aí É que os caras não tiveram a sorte Ele nunca foi mentido Eu sou bom Isso ele nunca gostou Eu quero dizer a vocês Que por alguns instantes Nós pensamos em desistir Nós somos atacados de todos os lados Índios, bichos e moicanos atacavam a gente Mas a gente resistiu O Dinho se ele não fosse um músico Ele com certeza seria um radialista Um dublador Porque ele tinha uma facilidade muito incrível Para fazer vozes Ele falava da Brasília Porque ele andava de Fusca e Brasília Depois o cara estava andando de Mitsubishi GT 3000 Como é que ele ia ficar falando da Eu lembro que um dia eu estava no Mitsubishi do Dinho Que era o carro da moda E a gente falando das letras E era justamente essa história Falaram, pô, mas agora você fica nessas meras Nesses carros de playboy aqui Como é que você vai fazer aquelas músicas Aí a gente Puta A gente tinha combinado Meio que a gente ia dar uma parada geral Assim, ficar lá no estúdio Falando besteira e tal Para fazer umas músicas Porque tinha que ser assim Senão não ia resgatar Fazendo show Aparecendo na televisão Todo mundo puxando o saco Um monte de mulher em volta O cara E ia ser difícil Odinho Deixa eu fazer uma pergunta Algumas pessoas falam assim A exposição que vocês estão É grande O número de shows é incrível Chegou a me falar Que chegou a fazer três shows Em três cidades diferentes É Vocês têm certo receio em relação a isso? A exposição excessiva? Ou na verdade vocês acham Não, a gente tem cacife Para o próximo disco Para... Não, veja bem, Sérgio O que acontece Que a gente está fazendo uma média De cinco shows por semana O que no final do mês Vai dar Trezentos e cinquenta shows É matemática pura Isso É claro que De uma forma Expõe a gente Ah, desculpa Sete Então vai dar Trezentos e cinquenta e dois Quando a gente mata um corno O pessoal vai reclamar Com a associação protetora dos cornos E... O que acontece? Acontece que A gente vai dar uma parada Assim Para fazer outra A gente já está elaborando Nosso trabalho novo Mas é segredo Não vai contar para ninguém E... A gente está fazendo já Outro disco E na verdade existe Uma cultura no Brasil Que é aquele Do pessimismo Ou seja A pessoa Pega um disco Que é de muito sucesso O segundo disco Ele já olha De uma maneira Assim Ah, duvido que vai ser igual E na verdade Eu não tenho medo nenhum Porque Eu trabalhei Graças a Deus Seis anos da minha vida Numa coisa Que hoje se tornou realidade Pelo meu esforço Dos meus amigos E a gente vendeu Um milhão e duzentas mil cópias Porque a gente Se dedicou a isso E eu Não depende de ninguém Para me vender Mais um milhão de cópias Depende só de mim E eu sei que eu tenho competência Para fazer isso Graças a Deus Não tenho medo nenhum Do futuro Mesmo porque ele não me pertence Vai, Cúmulos Vai, Cúmulos Vai, Cúmulos Vai, Cúmulos Vai A turnê Foi montada Em cima do telefone Não em cima de uma lógica Em cima do telefone Então o que acontece Eu fiz uma quinta-feira à noite Em Macapá À sexta de manhã Eu estava em Porto Alegre À sexta tarde Eu estava no Rio de Janeiro Para tocar à noite E daí não tinha mais condições Então eu tive que correr atrás de empresas que tinham Learjet Para a gente ir local Learjet Para a gente ir viajar Uma vez teve que ir de jato Porque tinha que fazer um Faustão E voltar para um show no mesmo dia E teve que alugar o jato Aí os caras piraram Falaram Puta do caralho A gente vai lá Faz o show Volta vai domingo em casa Ah, a gente quer jato sempre agora A turnê seguinte A parada ia ser feita de feriado Ah, o show em Brasília Porque em Brasília tem Goiânia Tem Bermânia Tem um monte Então você chega de avião na cidade principal E faz o resto de ônibus Eles tinham o último show em Brasília Eu estava com a Sam's Band em São Paulo No outro dia a gente ia pegar o avião juntos E a gente ia fazer divulgação em Portugal Eles surgiram e desapareceram com a força e a rapidez de um cometa Com quase 2 milhões de cópias vendidas de um único disco Os Mamonas Assassinas colocaram de pernas para o ar A cena musical brasileira O trágico acidente interrompeu a carreira Que apesar do sucesso espetacular Estava apenas começando O avião dos Mamonas caiu Hã? O avião dos Mamonas caiu Olha como eram os Mamonas Que caiu, cara? Caiu nada Os caras estão me sacaneando Os caras estão me sacaneando Porque a gente só brincava Falei, pô, os caras estão me sacaneando Olha a sacanagem dos caras O avião caiu Não, mas eu que resolvo tudo Sempre resolvi tudo Vou resolver essa também Olha a cabeça como funciona Falou, ah, tudo bem Caiu, a gente vai lá buscar os caras Não tem erro Olha onde você pira, hein? Aí você vai Quando eu peguei o telefone Liguei pro Rick Quando ele falou alô Eu sou cético Eu não acho que tem nada de coisa do outro mundo Quando aconteceu um acidente Eu acho que eles têm realmente uma coisa espiritual muito forte Uma missão, uma história muito forte, bonita Como tantos outros artistas Mas também tem a questão prática da coisa O cara lá virou pro lado errado A torre não falou nada Deixou o cara se fuder E pô, um acidente Só que acidente de jato Não sacava pra ninguém, né? E ali, dali duas horas O Gugu no telefone comigo, né? Galera, estamos ao vivo com o Brasil Aqui uma palavra pra consolar o Brasil Tá, e você fala Hã? Bem-vindo a grande novidade É, ah, playboy, já quer você Você é a nova Adriana Galisteu Não sei o quê Meu, e foto de corpos E aí, sabe, é uma grande loucura, né? Menina, assim Tá tudo dia a dia, no normal Indo viajar, férias, incrível De repente, acontece uma coisa Uma tragédia dessa Quando aconteceu isso Eu não conseguia ver uma imprensa Eu não conseguia ver esses Desculpa, tudo filha da puta Entendeu? Que põem o braço do cara Pra vender jornal Que põem 50 mil posters Pra vender mais jornal Entendeu? De chegar e escutar numa mídia Entendeu? Que o empresário Eu Era culpado Pela morte dos mamonas, cara Era uma coisa absurda Você escutar um imbecil Um ignorante falando isso Um cara que não tem escrúpulo nenhum Nenhum É, mas Acho que Aquele lance de que Deus dá o O frio conforme o cobertor Então Acho que a gente tinha que passar por essa Então aí Um dia a gente se encontra O que é isso? É Acho que melhor a gente voltar logo Não entendi, cara Vamos voltar logo Se a pessoa não é começar Vai a gente Que nada Vamos esperar Eu falei? É Eu acho que eles não vai lá mais Acho que tem algum microfone aberto, cara Tô escutando Eu tenho certeza absoluta Que se eles começassem a gritar A gente ia voltar agora Já imaginou se eles gritassem assim, ó Porque, cara, eu não era Eu não ia Eles estão escutando, cara Acho que não É uma impressão sua Então sim Agora eu te juro Se eles gritassem assim, ó Mais um Mais um Eu acho que eu ia voltar Se eles gritassem Samuel lindo Samuel lindo Se eles gritassem Samuel lindo Eles iam ser tudo cegos Agora se eles gritassem A gente voltava Ah, não falei? Eu Voltou Beleza A gente vai voltar Eu queria um apartamento junto para o Já Mas o melhor que consegui foi um barraco em Itacoa Você não sabe quando parte um coração Vê seu filhinho chorando querendo ter um avião Você não sabe como é frustrante Vê sua filhinha chorando por um colar de diamante Você não sabe como é um fico chateado Vê meu cachorro babando por um carro importado Money, 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 money Money, 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 money Money, 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 money Money, 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 money E o nosso voto é zento Até os cachorros pararam pra olhar nós Mas a pior de todas é minha mulher Quando ela olha disfarçada até Televisão, micro-ondas, micro-fície, micro-fície Micro-fície, 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 faca assim Eu sou cagado, veja só como é que é Se der uma chula de chuta no meu palco, Caipelé Com aquele ditado que jazinha Pau que nasce todo bicho fora da bacia O homem, que é good nós no rap Que é rebaço nós não tava aqui playando Mas nós precisa de workar O homem, que é good nós no rap Que é rebaço nós não tava aqui workando O nosso orque é playado Mas a pior de todas é minha mulher Tudo que ela olha e desgraçada quer Há um beijo, frigida e celular Masterline, camisinha, camisola e kamikaze Eu sou cagado, veja só como é que é Se der uma chuta de chuta no meu palco, Caipelé Com aquele ditado que jazinha Pau que nasce todo bicho fora da bacia O homem, que é good nós no rap Rebaço nós não tava aqui playando Mas precisa de workar Nossa, o homem, que é good nós no rap Nosso rebaço nós não tava aqui workando O nosso orque é playado O homem, que é good nós no rap Nós não tava aqui playando Nós precisamos de mocar Tiago de Mano Rebe É baixo, mas não estava de mocado Corazão aqui é penhado Corazão aqui é penhado